O carro cheio de lama vai ficando limpinho com a pressão da água desse equipamento de um lava-jato do setor Bueno. A gente quer uma máquina de pressão, onde é que ela pressuriza essa água, dando uma pressão e consumindo menos água. Então é uma máquina específica para lava-jato, são as bombas que a gente tem, então ela faz com que o consumo da água seja menor. Aqui a água vem de um poço artesiano e produtos biodegradáveis são usados para ajudar na limpeza. Mas se você aí na sua casa resolver lavar um carro com água tratada, essa fornecida pela Saneago, pode levar uma multa se insistir. A lei prevê que ele vai ser notificado previamente, então a gente vai dar essa oportunidade para a pessoa. Mas no retorno ali, se constatar novamente, ele vai ser multado em mil reais e em caso de reincidência a multa é dobrada. A multa a partir de mil reais vale para quem tem o costume de varrer a calçada com água tratada e os lava-jatos que não usam água reutilizada ou de poço artesiano. A lei já foi sancionada pelo prefeito Rogério Cruz. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 161 da AMA. Nós vamos alocar uma equipe de fiscalização até o local para verificar se aquela água não é uma água tratada. Se for água de reuso ou uma água de poço artesiano que tenha devido a autógrafo do Estado, tudo bem. Mas se não for nesse caso, ele vai ser notificado e depois multado por isso. Além de evitar o desperdício, o objetivo da lei é também evitar que falte água na capital durante a seca. O período chuvoso, que começou no ano passado e deveria se estender a pelo menos até o mês de maio, está bem abaixo do esperado. O que significa que teremos uma seca bem mais rígida. Além do desperdício, lavar calçadas e principalmente carros na rua poluem o meio ambiente. Quando se lava na rua, você tem o problema da poluição ir direto para a rede pluvial. Então isso é muito perigoso. Então lava jato, a gente investe bastante nisso, que a gente tem consciência, a gente quer trabalhar corretamente em caixa separadora e consumo de água.